E lá! Rateu a paradeira, Galô! Vamos lá! Vamos lá, pessoal! Teremos aquela 9 a 9, Galô! Que show! 9 a 9, pessoal! 9 a 9! Quem vencer essa? Coloca 4 mil no bolso! Vamos ver quem tá com medo E com a mataria mais afiada nesse momento O Ladeador consegue levar o jogo para a nega, com 9 a 9, o gol emocionante, galera, vamos que não sai ninguém daí, que agora o bicho pega, agora que são elas, que tiram as crianças da sala, vamos lá, 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 9 a 9, galera, que jogo, galera, pra cá atualizado, o Gugu botou 9 a 7, mas o Ladeador foi buscar o impacto. Valeu, Thiago, um abraço, tá bom, João, eu tô 15, viu? Meu Deus do céu, que mataria que essa do Gugu botou, matou essa bola, difícil, uma bola quase golada, ele meteu, pegou o 3 no meio, vai botar esse bolão pra girar, pra procurar o 5 aqui embaixo, e esse ele pega a cozida, poxa, é que é isso, o Gugu é sem medo, não sobrou cozida, mas sobrou óbvio, pegou a bola, mas não pegou boa não, viu? Veio, deixa de lá inspirar, ele chega em 10, Anipino do dinheiro. 9 a 9, galera, vamos deixar o like, galerão, vamos deixar o like, já matamos em mil, Temos firma aí. Óm. Essa é a bola se meter, nos lá, caixa de Carlongo, abr alcoholic, BTbolbieco, É um espetáculo lá no grupo semelho, atrasado, maravilhíssimo!